A preocupação é que a gente chega aqui em Anápolis a 74% dos leitos de UTI ocupados e o decreto foi anunciado não tem nenhuma semana, ou seja, em poucos dias a cidade saiu de 54, 56% ali dos leitos de UTI ocupados para 74%. É muito alto, então é isso que a gente faz agora, esse alerta à população anapolina, né? Eu tô aqui com o Gúbio Dias Pereira, da Vigilância em Saúde aqui de Anápolis. Primeiro eu queria que você falasse, Gúbio, boa tarde pra você, sobre esse aumento em poucos dias, né? 74%, a gente tava no início da semana com quanto, 56%? Exatamente. Boa tarde, Lorena, boa tarde, Aloares. O que nós temos observado é que num curto período de tempo, nós tivemos um acréscimo muito grande, né? Muito intenso da ocupação de leitos de UTI. Então em menos de uma semana tivemos mais de 20% desse acréscimo. Isso se dá a todas essas novas questões que nós estamos colocando, novas variantes dos vírus, ao comportamento social que está mais liberativo, vamos assim dizer. As pessoas não estão se importando tanto com as medidas restritivas impostas. E diante disso tudo a gente tá tendo um acréscimo muito alto, o que nos preocupa bastante. Gúbio, na segunda-feira Anápolis passou do nível leve para moderado, ou seja, com algumas medidas restritivas. Hoje, sexta-feira, em poucos dias, a gente tem um acréscimo aí de quase 20% na ocupação dos leitos de UTI. Se continuar desse jeito, como é que fica a situação na cidade? Bom, a matriz de risco, ela prevê que a medida do acréscimo da taxa de ocupação dos leitos de UTI, a cidade tomaria medidas mais restritivas. A próxima fase, então, seria a fase crítica, na qual essa realmente seria o lockdown. Teremos que encerrar praticamente todas as atividades, mantendo apenas aquelas essenciais, para que a gente consiga, de alguma forma, refrear a escalada da doença. E o que é que se acredita que em poucos dias a gente aumentou tanto o número de casos? O que é que tá acontecendo? Como falamos, né, justamente, a gente tá tendo uma situação nova relacionada ao ano passado. O ano passado, a gente tinha uma medida de isolamento social muito mais efetiva. A população, às vezes, até mais assustada, mas colaborava mais com essas medidas. Além disso, a gente não tinha novas variantes do vírus, como nós temos hoje. Então, foi dado um prazo, um tempo necessário para que os serviços de saúde se organizassem. E isso foi feito. Mas tudo tem um limite. Falamos, nós temos equipes limitadas, nós temos equipamentos limitados, e tudo isso, ele chega realmente a um cenário que nós temos hoje, que nos traz essa grande preocupação. E essa escalada muito rápida e muito intensa, ela se soma a todos esses aspectos, o que tem nos causado essa grande preocupação. O que é que as pessoas devem fazer, então, para evitar que a gente mude aí essa matriz de risco? Olha, o que deveríamos estar fazendo desde o início, e a gente conclama e sempre estamos pedindo, é que as pessoas possam contribuir com as medidas de higiene, seguindo os protocolos, os comerciantes, industriais, prestadores de serviços e, principalmente, a população. O uso de máscara, medidas de distanciamento, higiene, evitarem aglomerações, só saiam de casa se realmente for necessário. Evitem saídas desnecessárias. Aos grupos de risco, que são os mais vulneráveis, aqueles que mais frequentemente estão ocupando os leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, permaneçam em casa, cuidem-se mais. Acreditem em essa doença, ela é verdadeira, ela ocorre, e ela está realmente, assim, à beira dos nossos sistemas de saúde. E se não tomarmos as devidas precauções, o quadro pode se agravar e muito. Pois é, ela mata, né? Uma doença que mata. Muito obrigada, Gumbel, pelas informações. É esse o alerta que fica para as pessoas que moram em Anápolis, que passam por Anápolis, evitar aglomerações, seguir realmente o que recomendam os protocolos aí da saúde para evitar essa contaminação maior da Covid-19. Só lembrando, na segunda-feira, Anápolis estava com 56% dos leitos de UTI ocupados e agora, em poucos dias, 74%. Voltamos ao estúdio.